Música Bem estamos de volta com você, nós oramos a Deus pelo testemunho da Vera Lúcia Ela disse que teve câncer no ano passado e fez exames este ano de 2015 e não deu nada, está curada Agradece a Deus e a pastora Raquel pelo programa e pelas orações Estamos muito felizes com essa benção e com esse testemunho de vitória Também a Valdemarina, ela é de Manaus, também agradece a Deus e a pastora Raquel, pois através das orações Seu filho foi liberto dos vícios das drogas, que coisa tremenda Isso aqui é muito bom para outras mães ouvirem esse testemunho Para saber que Deus liberta de todos os males, não tem algo que Deus não possa quebrar, não é? Olha, outro testemunho de um sobrinho que foi internado, eu lembro desse caso, numa clínica de psiquiatria E ele foi curado, já está em casa e está bem E nós vamos agradecer a Deus também por esse milagre Olha, outro testemunho, é a Senilda aqui também de Manaus O seu esposo voltou para casa, através da oração aqui do programa e toda a igreja Olha só que tremendo esse testemunho, um lar restaurado Isso é o que Deus quer Olha só, Rita pede também oração pelo grupo de oração Casa de Davi Que completa um ano de bênçãos e vitórias na presença do Senhor Deus te abençoe Ana Paula pede pela oração, pela conversão da sua família E todos são espíritas, né? E para que o Senhor venha também ajudar num concurso Nós vamos orar por você Ela sempre está ligada conosco, todos os dias Um abraço para você, Ana Paula Nise pede oração também do programa da pastora Ela pediu e agradece, pois a cirurgia do seu irmão Manuel foi um sucesso Glórias a Deus Nós vamos orar e continuar orando por ele Ele vai começar agora numa fase da quimioterapia Gerlene, vamos orar por ela, pela libertação da sua família Francisco, pela sua esposa Maria Vieira, que está com nódulo no seio Nós vamos orar por Jesus libertar, curar, tirar esse nódulo E vamos também orar por essas pessoas aqui que ele diz que estão viciados Amém? Não diz o nome, mas a gente vai orar por elas Luciane, Luzilene pede oração por libertação do seu filho, dos vícios O nome dele é Ede Wilson Vamos orar também pela socorro, por uma causa da greve aqui que está tendo na UFAM Que tem a vitória, vamos orar mesmo, né? E João Cunha, ele pede oração pela libertação também da sua família E Eliana, pelos seus filhos que são usuários de drogas Para o Senhor libertá-los Olha Eliana, hoje tem um testemunho de uma mãe que os filhos foram libertos Nós queremos que isso vai acontecer também na tua família Creia, não pare de orar Regiane, pelo seu esposo, Manuel Alcineia, também pela sua família Marcelo, pela libertação da Milene E vamos orar também pelo Raimundo, pela sua causa, pela sua vida pessoal, espiritual A Silva Vieira, também está com problema de sangramento Vai fazer uma cirurgia E também a Maria das Graças, por toda a sua família, pela saúde E ela crê que Deus responde as orações É verdade A nossa oração não faz tanta... Não é que não faça diferença a minha oração ou a tua Mas Deus ouve quando a gente ora com sinceridade e fé É isso que Deus quer do teu coração, amém? De todos nós aqui neste dia Pai, nós oramos e colocamos agora, Pai amado, nas tuas mãos Porque tu és o nosso Deus Tu és poderoso, Senhor Para isto tu vieste, Jesus Para destruir, desfazer as obras do diabo Nós pedimos agora, Pai, que tu venhas libertar esses filhos que estão, Pai, nas drogas Coloca as tuas mãos de poder, Senhor Sobre as vidas e circunstâncias desses jovens Nós oramos por aqueles que estão enfermos Que tu venhas continuar, Senhor, a operar nessa quimioterapia Trazendo cura total, Pai Na vida dessa que está com esse sangramento Que está com essa hemorragia Senhor, nessa que está precisando de uma direção Na sua família, no âmbito familiar Nós oramos, Senhor, por essas causas Pelo Edeilson, Pai, este filho querido Que precisa de ser liberto, Senhor Tu és Deus que liberta, Pai Nós oramos, Pai, por estes filhos Nós oramos, Pai, agradecemos por todos esses testemunhos Que testemunham e dizem da tua grandeza Do teu poder, do teu amor Da tua graça, da tua misericórdia Da tua verdade, do teu amor por nós, Senhor Muito obrigado, Senhor Obrigado porque tu curas, tu salvas e libertas E fazes obras grandes Nas vidas daqueles que o buscam Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai Amém, amém, amém Fique na paz, fique na graça de Deus E até nosso próximo programa Se Deus permitir Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas normas Mais, mais Paz de Deus pra mim